Não se vá Estou partindo porque sei que você já não mais me ama Não se vá O seu ciúme é o culpado desta minha desventura Não se vá O nosso amor não é mais o mesmo É melhor que eu vá embora Não se vá Não me abandone por favor Pois sem você vou ficar louco É o ciúme que está nos separando ponto a ponto Não se vá Me dê uma chance outra vez Daqui pra frente tudo vai mudar Me dê a mão com muito amor De novo a vida vamos começar Eu já não posso suportar esta minha vida de amargura Não se vá Estou partindo porque sei que você já não mais me ama Não se vá O seu ciúme é o culpado desta minha desventura Não se vá O nosso amor não é mais o mesmo É melhor que eu vá embora Não se vá Não me abandone por favor Pois sem você vou ficar louco É o ciúme que está nos separando ponto a ponto Não se vá Não se vá Me dê uma chance outra vez Daqui pra frente tudo vai mudar Me dê a mão com muito amor De novo a vida vamos começar Me dê uma chance outra vez E aí